Bem-vindo, pessoal, ao meu canal Hinaldo Continuado. Vamos continuar com essa série sobre o meu curso MCSA Windows Server 2016 para o exame 7742. Nessa aula, eu vou mostrar para vocês o básico da administração do AD via PowerShell, utilizando o PowerShell para criar usuário, criar grupo. Não vou falar muito não, vamos direto lá para a aula. Está ok? Vamos lá! Muito bem, estamos aqui agora no nosso server AD, do jeito que a gente tinha deixado no último laboratório, que tem um suporte, com o Antônio, com o computador que nós criamos, com a conta padrão, o grupo suporte, o TI, com a conta padrão do TI também, com os dois usuários, um grupo gerente, tudo aqui do jeito que a gente tinha deixado. Está ok? Então, a gente já falou de outra maneira. Aqui eu não tenho esse AD aqui que a gente criou, que eu criei para vocês ainda. Como a gente não fez políticas de grupo, eu ainda não pensei como é que vai ser. Exatamente como você está começando a querer gerenciar a sua rede. Sua rede está crescendo. Então, inicialmente, eu só tenho o pessoal do TI que eu estou começando a configurar. Eu ainda não vi as empresas, eu ainda não vi nada disso. Nas empresas, os departamentos, a parte geográfica. Normalmente, isso é um trabalho que você faz, como qualquer analista. Você vai descobrir o que a sua empresa faz, vai descobrir, vai pesquisar lá o que seus usuários pretendem fazer. Como tudo o que as melhores práticas de gestão mandam. O AT, o COBIT, todos esses sistemas aí que a gente aprende. Seguindo aquilo, você vai conseguir fazer uma hierarquia de OU. Então, vamos lá. Eu já criei, já botei aqui os meus comandos. Que é os mesmos que vocês têm aí, que eu já vou liberar para vocês aí no curso. Só que eu já coloquei aqui no PowerShell ISE. É para economizar de escrever. Então, o primeiro comando que eu tenho aqui, new ADU, eu vou criar um usuário chamado Pedro. Onde o nome dele todo é Pedro Silva. Primeiro nome Pedro, último nome Silva. E eu vou criar naquela U de suporte. Ele é um novo funcionário de suporte que eu estou contratando. Então, eu vou aqui na primeira, vamos executar aqui o primeiro comando. Ah, ele rapidinho. Ele está criado. Vamos ver se criou mesmo aqui no usuário dos computadores. Vamos abrir aqui. Vamos em suporte. E cadê o Pedro? Ah, é só atualizar. Está aqui o Pedro. Notem que, aqui a setinha preta, ele está desabilitado. Porque quando você cria um usuário por virinha de comando, o comando, só o comando de criação do usuário, você cria um usuário com aquelas características, né? Você pode ver aqui nas propriedades. Pedro Silva. Pedro Silva é bonitinho. Que ele vem desabilitado. Então, eu preciso habilitar, eu preciso de duas coisas. Preciso colocar a senha, que eu não coloquei. E preciso habilitar essa conta. Então, vamos fazer dessa forma. Primeiro, eu vou criar uma senha para ele. Set the account password. Eu vou criar uma senha para o usuário Pedro. Então, vamos clicar aqui. Aí, ele perguntou. Ah, uma senha. Como ele não... Essa configuração de senha do PowerShell, ele é muito engraçadinha, né? Quando ele não tinha senha nenhuma, ele está perguntando qual era a primeira senha do usuário. Então, qual era a senha dele? Ele não tinha senha. Então, é nada. Tá? Agora que eu vou dar a senha mesmo. Né? Na segunda. Agora eu vou dar a minha senha. Ok. Aí, eu vou ter que repetir a senha. Para dar certo. Então, olha, isso aí, quando eu faço essa aula para os meus alunos na faculdade e tal, acontece muito isso. A pessoa dá o Enter e começa a querer colocar a senha no primeiro. Não. A primeira senha que ele pede é a senha que existia. É como se fosse trocar de senha, né? Ele usa como se fosse para trocar de senha. Você usa até esse mesmo... Se você quer trocar a senha do usuário, você usa esse mesmo comando. Só que como você acabou de criar esse usuário, ele não tem senha. Então, a primeira senha que ele pergunta é vazio. E você tem que dar Enter. Então, senão você vai ficar a vida inteira tentando fazer a senha e não faz. É muito engraçado. Ok. Coloquei a senha do cara. Do nosso amigo Pedro. Agora eu vou ter que habilitar a conta. Não. A conta dele aqui, ó. Vamos voltar aqui para o CERD. Ainda continua. Vou atualizando aqui. Continua desabilitada. Então, vamos aqui habilitar a conta do Pedro. Habilitei a conta do Pedro. Vamos voltar a ver se funcionou. Vamos atualizar. Dá 5 aqui. Pronto. Olha o Pedro funcionando aqui. O Pedro agora tem uma conta com o nome Pedro Silva. Tá? Que é do domínio. Tá? E o resto está vazio que eu não fiz nenhuma configuração para ele agora. Tá ok? Bacana. Primeiros comandinhos funcionaram perfeitamente. Agora vamos fazer o seguinte. Agora vamos fazer o seguinte. Eu vou criar um grupo. New group. Um novo grupo. Chamado ADMTI. Eu vou criar este grupo na UTI. Qual é a UTI? Volta aqui. É essa U aqui. Ti é essa U aqui. Então, eu vou criar. Aqui tem um grupo chamado gerentes. Eu vou criar um grupo ADMTI. E esse grupo, ele é do tipo global, que é do escopo global. E é um grupo de segurança. Tá vendo? O comando diz exatamente o que a gente quer fazer. Então, não tem mistério. Vamos lá. Aí vamos aqui no usuário dos computadores. Atualizo. Aqui. Grupo TI. Que é um grupo global de segurança. Viu? Comandos diretos dos programas. Agora vamos fazer um... Vamos colocar o Pedro. Meu usuário Pedro. Nesse grupo. Porque o grupo... Vamos voltar aqui para você mostrar a vocês. O grupo ADMTI. Não tem membro. Não tem ninguém que seja membro desse grupo. Além de tudo, o nosso amigo Pedro. Também não pertence a não ser o grupo... Aos usuários do domínio. Ele não tem outro grupo a não ser ser membro do domínio do tio Hinaldo. Então, vamos fazer isso aqui. Esse comando agora. Vou adicionar o Pedro ao TI. Vamos ver? ADM. Membro. Pedro. Está aqui. Ele é membro do grupo. Coloquei no... A mesma coisa se eu for pegar aqui o Pedro. Membro de... Agora ele também é membro do ADMTI. Poder ter feito tudo isso pela parte gráfica. É só para a gente ter uma ideia de como faz... Como é que são fáceis até os comandos do PowerShell. Bacana. Agora aqui. Eu quero ver aqui na minha telinha. Vou até fazer uma coisa. Eu vou limpar aqui. SLS. Para ficar limpinho. Para vocês poderem ver melhor. Eu quero... Agora eu vou pegar... Eu quero... Quais são os... Quem é membro desse grupo ADMTI? Quem é? É o Pedro. Aí ele pegou. Pegou o grupo. O único do... Quem faz parte desse grupo é o... Pedro. Aqui. O Pedro é o único usuário. O único que pertence ao grupo ADMTI. O que eu busquei o membro... Se eu plantasse qualquer outro grupo... Vamos botar aqui por exemplo. O grupo gerente, se eu não me engano. Tem mais de um usuário. Membros. O grupo do intendente. Se eu colocasse lá gerentes. Em vez de ADMTI eu coloquei aqui gerente. Deixa eu limpar aqui de novo. Permitim. E... Se ele der executar. Ele vai encontrar a Maria e o Pedro. Que são os dois usuários que fazem parte. Que estão contidos dentro do nosso grupo gerente. Aí tem as informações dele. Diz o nome dele. Permitim. Limpar de novo aqui. Agora eu vou fazer uma pesquisa com um filtro. Eu quero buscar todos os usuários da OUTI. Quem são os usuários da OUTI? Vamos ver aqui. TI tem Maria. Tem o padrão. E tem o tio Hinaldo. Vamos ver se ele vai vir exatamente isso. Subindo aqui. O padrão. Que é um usuário. É uma conta que não é realmente um usuário. É uma conta padrão. Mas ele, para o AD, é uma conta de usuário. A Maria e o tio Hinaldo. São os três usuários que existem dentro da OUTI. Beleza? Limpar outra vez aqui. Eita. Vamos para aqui embaixo. Lá lá em cima. Agora eu vou pegar o usuário. Que tem o nome. Que tem, né? Vou usar o usuário. Que o nome é tio Hinaldo. Aí eu busquei as informações do usuário tio Hinaldo. Aí ele buscou aqui o principal name. O CID. Olha aqui o CID. Vocês não tinham falado o que eu já falei para vocês. Todo usuário tem um CID. Esse de todos os outros que a gente viu também apareceu isso. Só para lembrar aqui, né? Ele é um usuário. Tem um guide. É muito bacaninha. Tá? Tem tudo aqui. Agora um mais complexo. Né? Bacana. Limpar de novo. Vai ficar bonitinho aqui para vocês verem bacana. Eu vou buscar, né? Usuários que fizeram o último logon. Nessa data aqui, ó. Tá vendo? Eu fiz o complicado. Como aqui last logon é complicado você escrever esse valor aqui para ele. Ele vai dar erro. Ele dá erro normalmente. Quando você faz. Ele dá erro porque não é assim que você faz. Então primeiro eu criei uma variável. Né? Para buscar uma data qualquer. Estou dizendo, ah, em 5 de outubro quem fez logon, né? Quem tinha feito logon em 5 de outubro de 2018. Tá? Aí eu vou criar essa variável, né? Eu vou com esse valor. Tá? E depois eu vou perguntar quais são os usuários que fizeram logon depois dessa data. Vão cá. Vamos encontrar só a Maria. Então só a Maria fez o último logon. É um tempão que a Maria não entra no domínio. Tá? Um tempão que a Maria não faz logon. O último logon dela. Né? Foi o que tá? Se eu colocar uma data menor. Não tá uma outra sexta-feira aqui. Só pra não mudar muito a data, né? Se eu executo de novo a minha variável. Limpar pra mostrar agora o comando. Vai ter mais usuários. Vai ter a Maria. Né? E o administrador. Tá? Esses dois tem logons anteriores a essa data. Eu fiz um filtro mais importantinho. Tá? Na verdade o que eu queria mostrar é só isso mesmo. Como é que a gente faz. Como é que funciona os comandos. Né? Que não é tão difícil de você ler. Né? O meu objetivo não é só ensinar você a fazer o comando nesse momento. Até porque isso é um treinamento maior. Tá? A ideia é mostrar pra vocês que não tem nenhum bicho de sete cabeças nos comandos do Rochelle ProAD. E são muito fáceis de entender os comandos. Então não tenho medo de aprender. Pra quem já sabe. Então tá rindo aí de mim. Né? Ah, poxa, professor. Isso é fácil. Ótimo. Mas muita gente não tem esse domínio, né? Da área de programação ou de entender bem o inglês. Né? São duas coisas. Então não se assustem porque é muito fácil. E se você usar todo dia isso fica muito tranquilo, tá? Muito fácil de aprender. Tá certo, gente? É isso que eu queria mostrar aqui pra vocês neste laboratório. Gostaram? Viu? Pau a chão não é um bicho de sete cabeças, né? Uma ferramenta muito poderosa, muito bacana pra administrar o Windows. Não só o AD, mas todas as outras funcionalidades. Gostaram? Então tem lá muito mais no meu curso no MCSA Windows Server no 7742. Tá aí, minha gente. Se inscreve no canal. Dá um likezinho. Vamos lá? Vamos lá? Valeu, hein? Tem mais. Muito mais. Vamos embora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.